Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal Wallace W1, vamos para mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou tentar desabafar mais com vocês sobre um tema que ele é muito latente assim na minha vivência aqui dentro do YouTube e é, será que ainda é espaço para novos jogadores aqui no YouTube? E aí hoje, aproveitando esse questionamento que é muito pertinente a todos os novos creators aqui do YouTube, eu vou jogar Solitary Mahjong Classic, que é aqueles jogos clássicos que tem no Windows, né? E que basicamente você tem que combinar as peças iguais, você tem que liberar os espaços entre elas para você poder combiná-las e que você não pode combinar as que estão sobrepostas. Então eu tenho 15 minutos para resolver elas, eu começo aí com 12 possibilidades de combinações e vamos lá. E obviamente que se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma das coisas que eu falo aqui, pode ficar muito à vontade. Esse é um safe space, digamos assim, para que você possa compartilhar sobre suas questões com o YouTube, sobre sua criação de conteúdo por aqui, como tem sido sua trajetória, eu acho que vai ser muito bem-vindo também para a gente ter uma troca bem bacana e para a gente também conseguir, de fato, nos tornarmos youtubers e creators aqui dentro da plataforma. Então vamos lá começar jogando, que eu acho mais fácil, porque o meu primeiro ponto, ele é um pouco mais genérico, que eu vou falar um pouco sobre o quanto o YouTube, já combino com esse, vou combinar com esse, o quanto o YouTube ele é uma plataforma gigante, né? Então a gente sabe que aqui há muitos usuários e que há muitas pessoas que estão produzindo conteúdo dos mais diversos nichos, quanto apenas a gente pensa, tem um vídeo cada vez mais nichado, específico de algum tema, né? E é muito doido como aqui no YouTube a gente tem vídeos que viralizam do dia para a noite e como também tem outros vídeos que são muito legais, que, sei lá, morrem no limbo de zero view, sabe? De visualizações, que não tem nenhuma ou que o YouTube não entrega. Então eu acho que o meu primeiro, o meu primeiro ponto que eu queria trazer para essa discussão, né? Se ainda há espaço aqui dentro do YouTube para novos criadores, eu acho que há, porém é um, você tem que ser muito específico, né? No que você está fazendo ou atender uma demanda específica. Aí vocês vão esconder aqui, peraí. E que é muito grande, sabe? Tem muita gente, muita gente procurando por coisas e que você tem que atender algum desses públicos, sabe? Porque no final das contas, o YouTube quer que as pessoas fiquem aqui, né? Aí esses aqui combinam também. Eu vou falando e vou combinando as coisinhas aqui conforme eu vou vendo, porque eu acho mais fácil, porque eu tenho 15 minutos para resolver tudo. Então, basicamente é isso. Mas o primeiro ponto que eu trago é que o YouTube é gigante, assim, sabe? Obviamente que é espaço, porque está cada vez mais, tem cada vez mais gente assistindo vídeo, tem cada vez mais gente produzindo vídeo. E essas pessoas que produzem vídeo também assistem vídeos. Então é uma audiência, assim, muito dinâmica. E que eu acho que sim, há espaço, porém você precisa fazer alguma coisa muito bem feita, sabe? E aí é claro que muito se fala sobre você ser cativante, as dicas dos gurus aqui da internet, que é de você ser cativante, de você ser autêntico, de você ter uma estratégia e tal. Mas mesmo assim, a gente vê que, minha impressão, né? Que o YouTube também, apesar dele ser gigante, tem toda uma estratégia de algoritmo e SEO por trás, ainda assim é uma roleta russa, assim, sabe? É muito na questão da sorte, na questão de você estar ali e de um dia pra noite seu vídeo viraliza, sabe? Às vezes eu tenho essa impressão também. Esse aqui combina com esse. Deixa eu ver qual mais combina. Esse combina com esse. Esse combina com esse. Eu tô com hiperfoco, gente, nesse jogo, porque eu gostei bastante dele. Eu descobri, assim, por acaso. Eu não queria baixar um jogo só pra fazer esse vídeo, né? Então eu falei, ah, eu vou jogar esses joguinhos de Windows tradicionais que tem. Eu acho que funciona também, talvez chame a atenção. E, enfim, é isso, né? O YouTube, se o YouTube gostar, ele vai divulgar. Se não, a gente fica aí nos línguos dos três vídeos, né? Esse aqui combina com esse. Esse combina com esse. Tá. E aí, eu tava falando de roleta russa, né? Da questão de ser um tiro aleatório que você não sabe quando é que vai dar certo. E isso me leva pro segundo ponto, né? Mas antes eu vou pedir, aproveitar, já que deixou meu catch-o-action. Mas eu vou pedir pra você curtir esse vídeo se você tá gostando. E deixar seu feedback também. Compartilha sua trajetória comigo aqui nos comentários pra ajudar bastante. Vamos continuar aqui no vídeo. Esse daqui eu ainda com esse. Esse daqui eu acho que ainda não tá liberado. Esse de... Esse quatro negocinhos também acho que não tá. Mas esse terceiro aqui com esse. Aí, agora liberou. Esse com esse. Boa. Esse aqui não tá liberado ainda. Esse com esse. Enfim. Vamos pro segundo ponto, então, que eu tava falando. Que é a questão do... Da taxa de retenção, né? Tipo, sim, tem espaço ainda no YouTube. Mais esse espaço no seu YouTube vai depender muito da sua taxa de retenção. Entendeu? Porque... Ou métricazinha, que é ruim, gente. Sendo bem sincero com vocês. Pra deixar ela boa. Ainda mais quando você tá começando. Quando você não tem... Você não tem visualizações. Você também não tem pessoas que permanecem visualizando. Ainda mais nessa era, assim, nesse período que é mais voltado pra... Vídeos rápidos. Vídeos super editados. E etc. Sabe? E aí... As pessoas simplesmente não deixam feedback em relação à taxa de retenção. Tem pessoas que vão entrar no seu vídeo e simplesmente vão sair. E não vão deixar feedback. Tem pessoas que simplesmente vão entrar no seu vídeo e não vão gostar. E vão sair e não vão deixar feedback. Ah, esse aqui combina com esse. Combina com esse. Esse com esse. O TDAH, né, gente. Fazendo duas coisas do mesmo tempo. Esse com esse. Esse com esse. Eita, que agora engrenou o negócio aqui. Esse. Esse com esse. Esse com esse. Tá engrenando aqui. Peraí. Tem quatro bolinhas. Não tem nenhuma de quatro bolinhas. E aí... Como você não tem público, você não consegue ter feedback, assim, dos seus vídeos, sabe? Você fica muito perdido, assim. E aí eu digo de roleta russa justamente por isso, né? Porque todo vídeo que você gostar vai ser um cheiro no escuro. Porque você não sabe se ele vai chegando às pessoas certas, se o YouTube vai recomendar a eles. Ou se a pessoa vai clicar, ou se a pessoa, sei lá, vai denunciar, se a pessoa vai dar dislike. Se a pessoa vai só clicar e assistir dois primeiros segundos, e etc, etc, sabe? Eu penso muito que nessa questão de se ainda há espaço para novos criadores no YouTube, eu penso que há, mas é muito uma roleta russa. É tudo uma possibilidade, assim, sabe? Pode ser que você faça um vídeo e cative as pessoas de forma mais rápida. Pode ser que você faça um vídeo super aleatório, que você também consiga. Que essas pessoas gostem do seu perfil e continuem no seu canal, né? E, enfim. Eu mesmo, falando do meu caso particular com o meu canal, tenho taxas de retenções baixíssimas, assim, dos vídeos. E toda vez eu olho e falo, putz, por que, sabe? Sempre me questiono e tento melhorar, mas no final das contas, não sei se eu estou no nicho certo. E aí, obviamente, que tem a questão de que talvez o problema não seja o YouTube, talvez o problema seja o conteúdo que eu estou criando também. E aí eu também tenho consciência disso. E eu também não falo só do YouTube, né? Não vou colocar isso tudo no YouTube, porque em qualquer outra rede social, né? Seja o TikTok, Instagram, Facebook. Os algoritmos, eles traparam de uma forma muito única e que ninguém sabe, ou pelo menos entende ao todo, sabe? E aí existe um milhão de redes. E aí, por exemplo, você tem que fazer esse crossover, né? Talvez de audiências, que no final das contas você não consegue. E aí você consegue flopar em todas, né? A única coisa que você consegue nessa jornada é flopar em todas as redes sociais, né? Mas, enfim. E aí, talvez, para você que esteja pensando em contas, e aí eu falo no meu caso muito particular, que a taxa de retenção vai ser uma grande vilã, principalmente para as pessoas que estão começando agora, sabe? Dentro do YouTube. E que está sendo a minha grande vilã, porque tem toda uma questão de visualizações, inscritos, horas assistidas. Obviamente que seu objetivo aqui no YouTube foi conseguir monetizar e adotar como modelo de trabalho e tal. Então, a taxa de retenção tem sido uma das grandes vilãs, assim, da minha trajetória aqui no YouTube. E também em todas as outras redes sociais, né? Porque eu consigo flopar no TikTok, no Instagram nem tento mais, porque tem um retorno muito baixo. Então, é isso, né, gente? Talvez o problema seja o criador aqui. Mas, enfim. E aí, se você chegou até aqui, vou pedir para você comentar se você concorda ou não com isso e por que você concorda, por que não. Porque, obviamente, eu estou trazendo uma experiência pessoal aqui dentro do YouTube. Mas, se você comentar aí o que você acha, se você concorda ou não, vai me ajudar a impulsionar aí. E, obviamente, vai aumentar. Eu vou saber que você está se retendo aqui no meu vídeo e minha taxa de retenção possivelmente vai melhorar, né? Mas, enfim. Deixa eu focar aqui um pouquinho no jogo, porque senão eu vou perder. Esse daqui combina com esse. Preciso de outra florzinha que eu não sei onde é que está. Esse combina com esse. Esse de 5 combina com esse. Putz, eu acho que eu fiz merda, hein? Essa florzinha aqui, eu preciso liberar esses daqui, ó. Tá, vamos lá. Esse combina com esse. Nossa, acho que eu fiz merda naquele nível. Mas é sobre, né? Esse quadrado combina com esse. Putz, isso é muito difícil observar, se tem uma visão muito ampla, assim, dessa espécie. Porque são figuras muito diferentes. Enfim. E aí, voltando para o ponto do tema principal do vídeo, né? Que é se ainda há espaço para pessoas aqui no YouTube. Outra coisa que eu gostaria de trazer e pontuar. Que é a questão do próprio algoritmo, né? Que vai favorecer. E aí, obviamente, eu entendo, né, gente? Que a questão do algoritmo favorecer quem já tem fanbase e tal. Já tem o site no meu inscrito. Faz sentido. Porque, no final das contas, o algoritmo quer dar privilégio para quem já está aqui. Para quem já tem uma audiência. Para quem já está retendo vários tipos de inscritos. E uma certa, determinada audiência. Então, para mim, faz sentido. E aí, é isso, né, gente? Porque o YouTube, ele quer, ele vai favorecer, obviamente, as pessoas que já estão aqui no YouTube. Ah, esse aqui combina com esse aqui. Peraí. Esse combina com esse. Nossa, gente, o que tenta vai acabar. Às vezes, eu digo que tem um tracinho só em cima. Tô perdendo o foco aqui. Mas, basicamente, é isso, assim, sabe, gente? Quando eu falo do algoritmo, é justamente essa questão dele favorecer quem já tem uma fanbase. Quem já tem uma base de inscritos, de pessoas que assistem. E, obviamente, quem já é monetizado. Quem já consegue reter uma certa quantidade de pessoas aí nos vídeos, né? E... Meu ponto tá aí porque o YouTube vai entregar por conta disso. Mas, talvez, eu ache injusto. Talvez não injusto. Com os novos criadores. Porque a gente... Eu, pelo menos, fico pensando, né? Se eu tivesse essa entrega que outros YouTubers têm e tal. Sei lá. Mesmo que fosse uma onda, assim, de novos criadores que fosse divulgado, sabe? Acho que isso daria um gás pra começar a entender melhor e melhorar as coisas. Porque é aquilo que eu falei. Enquanto você não tem pessoas que assistem e pessoas que ficam assistindo, você não consegue ter um feedback do seu conteúdo, né? E, obviamente, que olhando as métricas, por exemplo, do YouTube Studio, eu consigo aprender e entender que meu conteúdo ainda não tá 100%. Talvez eu não esteja atingindo e o YouTube não esteja entregando pras pessoas certas no conteúdo e tal. Mas eu penso que, talvez, essa onda de... De, sei lá, como é que fala? Essa onda de entrega seria melhor justamente pra dar um gás e pra injetar, talvez, um pouco de esperança dentro desses novos creators, né? Que eu acho que, talvez, também ajudaria bastante. E falando em ajudar, e falando em ajudar a melhorar o canal, vou pedir pra você se inscrever aí se você tá gostando do vídeo. Também curtir, comentar, se você tá concordando com as coisas que eu tô falando, ou se eu tô falando alguma asneira também, pode conectar aí nos comentários. Que, no máximo, o que eu posso fazer é ignorar. Mas eu vou tentar olhar todos os comentários e tal. E eu tenho mais dois minutos de jogo e eu preciso resolver tudo isso daqui. Pera aí. Vamos ver aqui. Putz, gente, isso daqui é muito difícil. Esse daqui tá aqui embaixo. Preciso desse de cinco. Esse daqui em cima. Essa florzinha aqui, eu nem sei onde ela tá. Nem sei se tem ela. Pra fazer isso daqui, eu preciso liberar esse? Pra fazer isso daqui, eu preciso liberar esse? Só que esse daqui tá aqui, eu preciso liberar... Nossa, gente, é muito complexo esse jogo. Mas vamos lá, que eu vou conseguir. Deixa eu ver. Esse daqui... Aqui... Putz, tá muito difícil. Mas, enfim, né, gente? E aí, um ponto que vocês podem me trazer, né? Falando dessa questão do feedback que eu comentei com vocês. É questão de que vocês podem falar que eu preciso de um nicho, que talvez eu precise ter um vídeo de maior qualidade, que eu preciso investir, talvez, em estratégia de SEO, estratégia de conteúdo, trazer um ponto de vista novo, ser autêntico e tal. Porém, eu já sei de tudo isso, sabe? Já tenho noção de tudo isso. Tenho que trazer o máximo de personalidade possível pro canal. E... E aí, parece que, sei lá, não é suficiente. Só isso, sabe? Parece que, sei lá... Parece que eu tenho que estar postando vídeo 24 horas por dia, 24 horas... Sete dias por semana, sabe? E eu já me peguei nesse lema, assim, talvez, nesse fluxo de ficar postando e, meu Deus, tem que postar, tem que postar, sabe? Mas, no final, eu acho que não parece suficiente. E aí, o que sobra pra essas novas pessoas que estão chegando dentro desse universo enorme e gigante que é o YouTube, é produzir vídeo, testar o que funciona, testar e ver o que funciona, né? E investir no que rolar, sabe? E no que colar de audiência. E eu acho que a minha impressão, às vezes, do YouTube é essa. De que é meio que tentativa e erro, sabe? Meio empírico mesmo. De que... Ai, o tempo expirou. De que mesmo que você tenha, sei lá, toda uma estratégia de conteúdo e tals, no final das contas, vai depender muito de, sei lá, de uma variável X do seu vídeo. E mesmo que você tenha toda a estratégia do conteúdo e tal, e blá, blá, blá. E eu falei tudo isso pra quê, né, gente? Pra chegar na conclusão de que, sim, há espaço pra novos creators aqui no YouTube. Porém, com muita cautela e com muita paciência também. Eu acho que se você começa no YouTube, a primeira coisa que acontece é que você acredita que isso vai acontecer e que isso vai se desenrolar e que vai resultar em algo, né? E eu, pelo menos, no final das contas, penso muito que eu acredito no conteúdo que eu tenho produzido e do tempo que eu tenho investido muito também aqui no YouTube. E eu acho que, também, é bom ter em mente que nada é do dia pra noite, né? Que nada... Se você não vai postar um vídeo, pode ser que aconteça. Já aconteceram casos de eu postar um vídeo e, sei lá, conseguir 100 mil views e tal, eu já consegui, sei lá, 10 mil inscritos. Mas, talvez, a sorte não esteja voltada pro seu lado, sabe? Às vezes eu acho que é uma aposta na megacena. Cada vídeo é uma aposta na megacena que você faz, sabe? Se colar, colou. Se não der, aí você tem que fazer outra coisa. Acho que essa é a minha resposta, sim. Acho que a gente tem que ter cautela, tem que olhar pra taxa de retenção. Tem que acreditar também, porque se você não acreditar, no final das contas, isso não vai dar em nada. E você tem que acreditar, porque o retorno, ele vai demorar. Mas ele vai vir de alguma forma. Tem que jogar junto com o algoritmo, acreditar que um dia ele vai te notar. Também olhar ali as suas métricas, né? Principalmente taxa de retenção e tal. E, de fato, se jogar nesse mundão, que é o YouTube gigante, que provavelmente tem gente. Provavelmente tem gente pra te assistir, pra te escutar, pra acreditar em você. E no final vai dar certo, sabe? E no final, isso vai dar em alguma coisa. Então, obrigado por você ter clicado e ficado até aqui. E espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!